Se mergulho entre os braços é porque te quero ver Mas não vejo resultado, para mim não me convê Eu lhe digo com certeza, me desculpe a franqueza É por eu já ser casado e você é de ninguém Amanhã irei embora da tarde para muito além O meu plano está feito, sigo no primeiro trecho Não posso ver ninguém perto, vou morar lá num deserto Muito feliz que nem eu viver, tô só vi viver Eu já levo tanta gente que pode me levar também Eu peço adeus todo dia, os anjos que me enganem Eu espero o segundo, já decidi deste mundo Acaba o sofrimento, eu não amo mais ninguém 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 Eu não amo mais ninguém